O esporte é o que me move, porque tudo que eu faço hoje, o curso que eu faço, educação física, o que me levou a fazer é a motivação pelo esporte. Essa vontade eu transfiro para outras pessoas, ensinando elas a praticar esporte. É um sonho, por eu ter praticado esporte desde nova e não ter conseguido ser atleta, é como se eu fosse uma atleta hoje, conduzindo a tocha. Junto comigo vai a minha família, as pessoas que me amam, meus amigos e todos que torceram pela realização desse grande sonho. Todas as pessoas que dão paz, que lutam pela paz, pela união entre os povos. A tocha olímpica é o simbolismo da paz. Um evento como esse integra as nações e o que a gente espera é a união e a paz entre os povos. A mensagem da tocha olímpica é essa. Vem galera, vem participar, vem participar desse grande evento único em Juiz de Fora, um momento histórico. Vem ver a tocha passar, convite seus amigos, venha participar.